55,2% dos brasileiros são a favor de taxar empresas de aposta. Segundo o Paraná Pesquisas, para ser mais específica, apostas esportivas online. Outros 27,9% disseram ser contra, sendo que 16,9% não souberam opinar. Segundo o jornal Poder 360, o governo federal prepara uma medida provisória, uma MP, para regulamentar o setor de apostas no Brasil. Inclui o reconhecimento de impostos dos sites e dos ganhadores dos prêmios e a exigência que as empresas de aposta tenham sede física no Brasil. Segundo o ministro da Economia, Haddad, essa MP será divulgada após a viagem deles à China. A título de curiosidade, presume-se que 23 empresas dessa natureza atuam aqui no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas atualmente 51 times, nas três divisões do futebol, são patrocinados por 23 casas de apostas online. E se essa proposta do governo for aprovada, cada uma dessas empresas vai ter que pagar uma licença de 30 milhões para poder continuar patrocinando um time. Inclusive, o mercado estima que praticamente 10 dessas 23 empresas vão ter que sair do mercado, por conta desse valor exigido pela licença. Mas e você, o que acha disso? A gente sabe, obviamente, que com a regulação e com esses novos impostos, tudo isso vai ser transferido para o consumidor final, para você que joga o jogo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso.